Castelo Rá, Tim Bum, apoio cultural, macarrão, biscoito, pão e bolo panto, agradecemos a sua preferência. E Farinha Láctea Nestlé, é força no mingau. O Universo Rico e Vivo da Música Tradicional do Norte e Nordeste, na voz e no talento do artista Antônio Nóbrega. Ensaio, quinta, onze e meia da noite. O futuro do planeta está em nossas mãos. Na Rede Cultura, o programa Repórter Eco mostra o quanto é importante estar ligado à natureza. A preservação do meio ambiente e das espécies. O trabalho de gente que vive em função das plantas e dos animais. Ecologia e qualidade de vida. Repórter Eco. No fim de semana, sábado, três e meia da tarde e no domingo, às seis horas. O único programa da TV que defende o verde e todas as cores da natureza. Também às terças e quintas, às cinco da tarde. Toda segunda, quarta e sexta, às oito da manhã, você começa o dia com... Energia. Desculpa, dona Morgana. Não é nada, Celeste. Vou deixar, eu vou pegar minha vassoura. Adelaide, você viu... ...